E o inverno chegou e junto com ele a Colt Ribeirão traz modelos maravilhosos. O xadrez comanda a semana da Colt em Ribeirão Preto com looks lindos. Os casacos que vem com pele por dentro, aquele casaco que vai aquecer. Colocou uma regatinha, uma blusa básica, acabou. Já tá quentinha num look maravilhoso. E o xadrez não para por aqui. Esse tom e outros maravilhosos. Vamos ver o azul lindíssimo. Campanha com a Bruna Marquezine. Olha este sobretudo, gente. Nesse xadrez maravilhoso. Você coloca por cima de um vestido, de uma calça, de um jeans, qualquer look, qualquer modelo que você esteja vestindo. Na hora que você coloca um sobretudo, acabou. Além de você estar extremamente aquecida, você forma um look lindíssimo, super moderno. Agora, se você quiser um look completo, um look total com o xadrez nesse tom de azul, olha isso. Tem o cropped maravilhoso com a mini saia, gente. E o look total continua super em alta. Nos tons neons, também tem xadrez. Olha esse xadrez mesclando esse tom de neon neste amarelo com o laranja. Esse modelo é um modelo mais curtinho em Spencer, mas também tem o modelo jaquetão que fica maravilhoso. E para quem gosta do look total, olha a saia aí. Jogou uma regatinha, uma básica branca, acabou. O look está pronto. E tem o xadrez mais romântico. É isso aí, porque o xadrez tem várias leituras. Dependendo da cor, do tamanho da listra, ele traz um estilo. Este, por exemplo, é um estilo mais romântico. A Colt traz ele nesta camisa. Tem calça, tem saia. Enfim, o xadrez no inverno é sempre muito bem-vindo. Com tecidos que vão trazer conforto para você. Tudo isso é na Colt, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 740. A Colt, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 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 na rua João Penteado